Música Peraí Tô meio entalho É... Todas as demissões da banda com balé Era muito humilhante É... Eu fui demitido porque eu não entrava nem... E eu não sabia o porquê Eu fui demitido porque eu não passava nem na porta do escritório Nem lá de baixo, no segurança Segurança da porta na barraza Então assim, não tem mais utilidade, não serve É pronto, é isso aqui, esse papelzinho aqui Feito assim, ó Ai, vinte dançou tanto, mas não presta mais, joga fora Se tivesse tido respeito com todos eles da época Ninguém tinha saído Não tinha tido milhões de informações Pra quê? O nome sobreviveu Mas se você tivesse... Tava todo... Velho, tava todo mundo das bandas Fazendo parceria com seus cantores, ganhando porcentagem Custava fazer Música A cantora Samia Maia movimentou a web recentemente ao fazer revelações até então ocultas A ex-cantora da banda Magníficos abriu uma caixinha de perguntas E acabou sendo questionada se já recebeu o convite pra integrar o Calcinha Preta É verdade que você foi chamada pra cantar na calcinha Preta? A loirinha soltou em caps lock um Verdade Respondendo apenas isso Samia não chegou a se pronunciar sobre Ela não confidenciou a época que acreditamos que pode ter sido há muitos anos esse convite Ou mesmo se o convite partiu da atual gestão da banda ou de Gilton Andrade Antigo, manda a chuva da pretinha Samia faz muito sucesso até hoje e arrasa até como apresentadora Veja um pouco da desenvoltura dela nos palcos Música Música E aí gente, será que esse convite pra calcinha preta foi recente ou antigo? O que você acha? Comenta tudo aqui embaixo Agora mudando de assunto Quem bateu o martelo pra voltar a cantar e investir na carreira solo foi ela Jennifer Martins Que fez até vídeos em estúdios já gravando sua aposta pros fãs Olha só Dia de trabalho, vamos que vamos Hum, com ele Nas programações, Paulinho Nesse estúdio maravilhoso CS Estúdio Olha o jogo de luz Você escolhe o que você vai querer, meu irmão Eita produção Eita Chama Chama nos trabalhos É nóis Vamos trabalhar Porque Deus não opera na preguiça Nessa parceria maravilhosa CS Estúdios Chama Cezinha E ele nas programações Paulinho Obrigado, Pinho Pera, viu, Pinho Vem aí, acabando com tudo Chama Brevemente em todas as plataformas digitais Em nome de Jesus Obrigado, Claudinha, minha produtora maravilhosa Confiou, acreditou Obrigada Nilton Alex, meu amigo, meu irmão Por essa música Topada de gostosa A minha cara chama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Falando em Jennifer, ela que tem garantido boa amizade com a Ana Gouveia Se encontrou novamente com a Loira Se encontrou novamente com a Loira no Salão Adriano Estúdio de Beleza em Aracaju E registrou o momento A pessoa vem, Adriano Tem que estar rolando Porque marcou Porque ficou registrado no coração da galera Como se não bastasse Como se não bastasse Você vem Olha Se amava Para a gente se ver Não tínhamos combinado, né Não Aí ela veio aqui e a gente se viu Toma É muito amor Porque nós estamos aqui com ele Essa coisa linda O resultado do meu povo Deu uma ajeitada aqui no meu cabelo Meu amigo Adriano Bora, Adriano E olha quem está aqui Chama ela Chama Só aguardando Não tem uma vez Ela está aí já, viu Chama Chama Que eu estou chegando Segura a pirata Segura Paulinha Abelha mostrou o carinho que nutre por seu pai Que cuida há muitos anos Afirmando que está sumida Pois está como cuidadora Olha que lindo E eu estou de cuidadora esses dias Por isso que eu estou meio sumida Não repare não Não se aveste não Vamos mostrar para o mundo Como a gente se ama Vamos Cadê o beijo? Cadê o beijo de Paulinha? Cadê o beijo? Está disponível entrevista exclusiva com Silvani Aquino e Daniel Djal Nossos queridos cantores Que contaram tudo para o Ceará Abelha como assim Está disponível Para todo mundo assistir Vai lá no Ceará Abelha Acesse Aqui sabe tudo e mais um pouquinho É isso aí Aproveita Seja curioso Vai lá cuidadora Tem muito Tem muito